Oi gente, se inscreva no meu canal Kiara Carvalho, hoje a gente vai fazer uma experiência Experiência filhinha, de que? Pode começar então filha Aqui tem todos os ingredientes Olha os ingredientes, que legal, pode então fazer filha Primeiro eu vou botar E agora? Agora eu vou pegar a colher e pegar o açúcar Um pouquinho da açúcar E agora? Agora o sal Agora a gente vai mexer A gente vai pegar um pouquinho de água Tá bom Vamos pegar o detergente Detergente? Sim Vamos mexer Tá bom Agora vamos fazer com o outro Um pouquinho de temperinhos Isso, olha que legal Tá bom Não vai mais Tá bom, vai mostrar Cara, que legal filha Esse suco aqui Toma Com a mão filha Que isso Filha Para Pronto E esse vermelho aqui é o que? Esse aqui É o... Café? Vai ser o último Mas acabou, já foi tudo filha Ah não Coca-Cola Isso Olha Bota mais filha Agora o café Agora o café Agora o café Vai ficar muito legal cara Vai ficar show cara Isso aqui ó Já tá muito louco isso cara Vai botar Vai botar bastante filha Não O que que você tá fazendo agora cara Cara, parece um sorvete Sorvete de chocolate Que legal, e agora bota canudinha também Para tomar E agora Vai servir, vai pedir Para alguém tomar Quem vai tomar essa porcaria velho? Vocês Eu? Ah vocês? As pessoas Não deu não filha O meu pai e vocês Ai filha Conta Tá caindo tudo aí Isso aqui Cara tá lindo Levanta para você ver Para eu filmar Pera aí Cara filha Parece Parece Um sorvete mesmo ó Pronto Dá o teu recado então Oferece aqui Fala assim Um brinde para vocês Um brinde para vocês Se inscreve no meu canal também E o brinde é Se inscrever no meu canal Tá bom Manda um beijo para a galera Olhando aqui na câmera filha Você vai botar mais cara Minha filha Filha que se eu vim comer isso aí Talvez Isso aí faz mal minha filha Daqui que eu abro Isso isso Caramba filha Chega filha Minha filha Para com isso Que experiência muito louca Agora um pouquinho de Dá tchau que vai acabar aquela bateria Tchau 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 Tchau